Olá, amigos das artes marciais, estou de volta, desconhecida entre o grande público. No entanto, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior tradição é o Uca-Uca. Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bacaeri e povos do Xingu, localizados no estado do Mato Grosso. O Uca-Uca é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada no ano de 96. A luta é iniciada com os atletas de joelho. No ritual, um homem-chefe, que é considerado dono da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários, chamando-os pelo nome. Então, os lutadores ficam frente a frente, ajoelham e giram de forma circular, em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão. Fora de competições, o Uca-Uca é um ritual tradicional para testar a força dos jovens índios. Geralmente é feito após o Quarupi, ritual Xingu de homenagem aos mortos. No amanhecer do dia posterior ao Quarupi, os campeões de cada tribo se enfrentam em competições de Uca-Uca. Após o combate entre os adultos, os grupos de jovens também se enfrentam para provar sua viralidade. Outro campo em que Uca-Uca marca presença é o UFC. Um exemplo é o lutador Anderson Silva, peso médio que foi até o Xingu para prender com os indígenas que originaram a arte marcial. Anderson Silva recebeu explicações sobre as táticas utilizadas no combate e foi introduzido à luta de forma mais tradicional possível. Pintura especial no corpo, panos grossos para proteção das articulações, pele de onça na cintura e um colar feito de placas de caramujos no pescoço. Para vencer a luta, é necessário levantar o adversário e arremessá-lo ao chão. Isto se diferencia, por exemplo, do judô, porque não significa simplesmente derrubar ou imobilizar o adversário já no chão. E também é diferente de outras artes marciais, como o karatê, pois não basta desferir golpes no adversário. É necessário vencê-lo em uma disputa direta de agarramentos e depois mostrar-se capaz de derrubá-lo, sendo uma disputa efetuada em duas fases importantes. Esta arte marcial indígena é tão eficiente que em São Paulo vem sendo testada na formação de policiais e militares. A luta também vem sendo estudada por lutadores de artes marciais mistas, de maneira a aplicá-la em combates profissionais. Agora eu pergunto a você, será que um praticante de Uka-Uka teria chances contra um atleta de jiu-jitsu? E isso nós não sabemos dizer, até porque é muito difícil mensurar o grau de eficiência da luta indígena contra a tradicional luta de Hélio Gracie, o jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro evoluiu muito e hoje é uma arte marcial conhecida mundialmente. Mas estamos falando de Uka-Uka. Este estilo de combate, então, foi criado pelo povo indígena Bacaeri e povos do Xingu, localizados no estado do Mato Grosso. O Uka-Uka é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas. Competição esportiva criada no ano de 96. No entanto, Uka-Uka é uma arte marcial já bem antiga. Uka-Uka é uma luta similar ao tradicional luta livre, sem golpes traumáticos, baseada em quedas, imobilizações e chaves. A luta esportiva começa de joelhos e o objetivo é levantar o atleta e derrubá-lo novamente ao chão. É um pouco parecida com o estilo de luta Tarracá, uma arte marcial brasileira. E também é um pouco parecida com outro estilo de luta brasileira, a luta Marajoara. No entanto, é diferente. Para competição, esta luta é usada para os jovens índios mostrarem que estão prontos para a vida adulta. Este foi o vídeo de hoje, especial arte marcial brasileira. E você, conhecia essa arte marcial? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Saudações, bom treino, até o próximo e eu voltarei. E você, conhecia essa arte marcial?